Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, pra nossa aula, a gente vai precisar de um lenço. Então, corre lá pegar o seu lenço, que eu vou colocar a vinheta e daqui a pouco a gente se encontra pra nossa aula começar. Combinado? Corre lá, tô te esperando! Muito bem, todo mundo de volta e com o lenço na mão, certo? Vamos começar, então? A brincadeira é a seguinte, esse lenço aqui, ele vai ser um lenço mágico, vai virar muitos e muitos objetos pra gente brincar, combinado? Então, vamos começar. Pra começar o nosso dia, a gente vai acordar e abrir a janela da nossa casa. Então, todo mundo faz uma janela, um quadradinho assim, se esconde lá atrás da janela e vamos abrir para dar bom dia. Bom dia! Abri a janela da minha casa. Nossa, tá um sol lindo lá fora! Um belo dia para ir passear. Mas antes da gente ir passear, precisamos tomar café pra poder ganhar energia e fazer um passeio muito legal. Então, vamos lá! Agora, o nosso lenço vai virar uma xícara. Ó, uma xícara pra gente tomar café. Hum! Ai, que café gostoso! Hum! Tomou todo o café? Muito bem! Agora já tá pronto pra ir passear. Mas lá fora tá um sol muito quente, então a gente precisa se proteger e um chapéu a gente vai colocar. Todo mundo agora transformando o seu lenço em um chapéu. Isso! Um chapéu! Opa! Pronto! Agora a gente já pode sair passear. Vamos passear aonde? No shopping? Então vamos! Vamos lá! Todo mundo passeando com o seu chapéu. Ai, que dia lindo! Muito bem! Agora é hora de voltar pra casa. Hora de voltar pra casa e almoçar. Todo mundo faz aí o seu prato de comida. Hum! Hum! Come tudo, hein? Lembra que tem que comer tudo pra ficar forte, saudável. Hum! Muito bem! Agora a barriguinha já tá, ó, satisfeita. E agora tá na hora da gente ir trabalhar. É, vamos brincar de trabalhar. Só que nesse trabalho de chapéu não dá pra ir. Tem que ir de gravata. Então vamos lá! Todo mundo agora transformando o seu lenço em uma gravata. Olha só a minha gravata. Muito bem! Agora vamos todos trabalhar. Vamos lá! Todo mundo indo pro trabalho. Chegou no trabalho, mexe no computador, atende o telefone, todo mundo trabalhando. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. Hora de voltar pra casa. Todo mundo voltando pra sua casa. Volta pra casa, volta pra casa. Chegou em casa, pra casa. Agora é hora da gente tomar um banho. Todo mundo transformando o seu lenço em um sabonete. E vamos lá! Tomando banho, todo mundo. Lava, lava, lava tudo. Lava a cabeça. Lava o corpo todo. Lava o joelho, o pé. Isso! Muito bem! Agora, depois do banho, é hora de se secar. Todo mundo transformando o seu lenço em uma toalha de banho. Vamos lá! Se secando. Seca tudo. Seca, 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 seca. Muito bem! Agora que eu já tomei banho e me toquei, eu vou tomar uma sopa antes de dormir. Então, todo mundo, de novo, transforma o seu lenço em um prato de sopa. Hum! Uh! Tá quente! Hum! Devagar, come toda a sopinha. Pronto! Muito bem! E agora, é hora de ir pro quarto, pra todo mundo dormir. E a gente vai transformar o nosso lenço em um gostoso travesseiro. Todo mundo faz um travesseiro. E aí, dá pra... Ah! 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 E dormir! Boa noite, pessoal! Então, pessoal, gostaram da nossa brincadeira do lenço? Muito legal, né? Dá pra inventar várias histórias. Então, brinquem aí também, tá? Agora, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é um ovo. É, é a história de um ovo. Era uma vez um ovo e desse ovo ia nascer um lindo bichinho. Que bicho será que é? Ah, eu já sei e vou contar pra vocês. Do ovo nasce o jacaré. Que fofo. Vou te mostrar como é que é. Do ovo nasce o jacaré. Que fofo. Vou te mostrar como é que é. Olha, o jacaré vai nascer. Vai nascer, vai nascer. Olha, nasceu um jacaré pequenininho. Um jacaré pequenininho. Que mal nasceu. Saiu do ninho. Um jacaré pequenininho. Que mal nasceu. Saiu do ninho. Procurou comida e comeu. E começou a crescer e cresceu. Procurou comida e comeu. E cresceu, e cresceu, e cresceu. O jacaré foi crescendo, crescendo. E agora é um jacaré maior. Um jacaré adolescente com sua boca cheia de dente. Um jacaré adolescente com sua boca cheia de dente. Do ovo nasce o jacaré. Do ovo nasce o jacaré. Um jacaré adolescente com sua boca cheia de dente. E o jacaré adolescente também estava com muita fome. Então procurou, procurou comida. Comeu, cresceu, cresceu e cresceu. Até se tornar um jacaré adulto. Olha só um jacaré adulto. Um jacaré muito adulto. Com sua boca que come tudo. Um jacaré muito adulto. Com sua boca que come tudo. E esse jacaré comia tudo que via pela frente. Comia tudo, 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 tudo. Até que cresceu, e cresceu, e cresceu muito. E foi crescendo. E um dia ele ficou velhinho. E ele ficou assim, ó. Um jacaré vovô. Que a sua boca fechou. A boca do jacaré fechou. Olha só. Ah, mas essa história não vai ser triste assim não. Sabe por quê? Porque um outro jacaré vai nascer. Agora todo mundo comigo. Do ovo nasce o jacaré. Que fofo. Vou te mostrar como é que é. Do ovo nasce o jacaré. Que fofo. Vou te mostrar como é que é. Vai nascer, vai nascer, vai nascer. Nasceu um jacaré bebê. Muito bem, pessoal. Legal essa história do jacaré, né? E o que vocês acham da gente fazer um jacaré agora? Um jacaré diferente, que vira instrumento musical. Pra vocês poderem cantar essa música que é muito legal. Pode ser? Eu vou mostrar, olha só. Eu fiz esse jacaré aqui, que é um instrumento musical, ó. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dentro da boca dele tem uma tampinha, ó. E aí dá pra cantar. Do ovo nasce o jacaré. Que fofo. Vou te mostrar como é que é. Querem fazer então? Vou ensinar pra vocês como é que faz. É muito fácil. Eu usei aqui tampinha, mas vocês podem... Eu usei tampinha de garrafa de vidro, ó. Mas vocês podem usar tampinha de garrafa pet. Pode usar botão. Pode usar até pedrinha, sabia? É, pedrinha também dá pra usar. Então, ó. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o jacaré, tá? Então, o que que a gente vai precisar? Um pedaço não muito grande de papel verde. Ou a cor que vocês quiserem fazer o jacaré. O meu jacaré é verdinho, mas pode fazer da cor que quiser. Vai precisar de tampinha, ou pedrinha, ou tampinha de garrafa pet, ou botão, que vocês tiverem aí. Cola e canetinhas pra poder fazer o roxinho do jacaré aqui, tá? E também eu usei um pedacinho de papel branco pra depois fazer o dentinho. Então, vamos lá. Pra começar, a gente vai pegar e recortar um retângulo. Ó, um retângulo de papel. E aí eu vou dobrar no meio, assim, ó. Tá vendo? Dobrou no meio, virou um quadrado. Aí, eu vou recortar essa parte aqui da frente, meio redondinha aqui, ó. Pra ficar igual aqui a boquinha do meu jacaré, tá? Então, vamos lá. Recorto aqui, num formato meio oval, meio redondo. E aí, vai ficar assim, certo? Ó, deixa eu mostrar aqui mais pertinho. Aí, quando eu abrir, ele tá assim. Muito bem. Agora, a gente vai precisar pegar aquelas tampinhas ou aquele botão que vocês forem usar. Eu vou usar as tampinhas, ó. São duas tampinhas de garrafa de vidro, tá? E aí, eu vou colar aqui dentro, ó. Que vai ser onde vai fazer o barulhinho quando o jacaré abrir e fechar a boquinha. Então, vamos passar a cola aqui dentro. Esse jacaré é muito fofinho. Ó, passei duas bolinhas e agora eu vou colar as minhas tampinhas. Uma em cima e a outra embaixo. Ó, vai ficar assim. Tá vendo? Agora, vamos deixar aqui secando um pouquinho. Deixa secar aqui. E é só... é bem simples, ó. É só isso. Enquanto seca aqui, vamos fazer os olhinhos e os dentinhos do jacaré. Os olhinhos você pode desenhar direto lá no papel ou desenhar em outro papel. Eu vou desenhar aqui no branquinho, porque eu gosto do olhinho do jacaré preto e branco. Então, desenha lá duas bolinhas, né? E aí, recorta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vou fazer assim. Se tiver olhinho em casa, às vezes, ó, vocês têm aí na casa de vocês aqueles olhinhos prontinhos, né? Também pode usar. Fica mais fácil. Então, agora eu vou recortar os olhinhos do meu jacaré e cortar secando ali o dentinho dele. Muito legal essa musiquinha do jacaré, né? É bem fácil de aprender e agora com o jacaré de instrumento, vocês vão poder treinar, treinar, treinar muitas vezes até ficar craque. Eu errei um pouquinho ali no meio, mas fiz parte, né? Ó, então recorta o olhinho do jacaré. Isso. Ó, agora eu tenho os olhinhos do meu jacaré pra colar. Agora, pra fazer o dentinho, eu já ensinei vocês a fazer outro dia o dentinho do Onofre, né? Lembra? Ele tá até aqui, ó. Dá oi, pessoal, Onofre! Oi, pessoal! O Onofre, ó, lembra que eu ensinei a fazer o dentinho dele? Que é só recortar aqui embaixo? Então, agora a gente vai fazer o do jacaré também, só que bem pequenininho, ó. Então, eu vou só recortar aqui uns dentinhos bem pequenininhos. Não precisa ser grande, porque esse jacaré é pequenininho, né? Ó, recortei os dentinhos do meu jacaré. E agora eu vou colar primeiro o dentinho. Então, eu vou colar o dentinho aqui por dentro, ó. Ó, pra quando eu fechar ele aparecer aqui em cima, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo colando primeiro o dentinho. Vai fazendo aí que eu vou fazendo aqui, tá? Um dentinho aqui. Deixa eu fazer mais alguns. Mais um dentinho aqui do ladinho. O Onofre tá só de olho ali no nosso jacaré. Pode ficar tranquilo, Onofre, que ele não vai te comer, não. O meu jacaré é bonzinho também. Igual você, que é o lobo bonzinho. Olha só! Tá ficando... Aparecendo o dentinho do meu jacaré. Olha aqui, ó. Tá vendo? A gente dá pra escutar o barulhinho da boca dele. Agora eu vou colar os olhinhos. Vamos lá. Vou colar os olhinhos do meu jacaré. Então, deixa eu colocar aqui um pouquinho de cola, pra colar os olhinhos do meu jacaré. E... E aqui. Olha lá! Colei os olhinhos do meu jacaré. Tô meio tortinho. Agora eu vou fazer o narizinho do jacaré. O narizinho é só duas bolinhas pretinhas. Ó, igual esse daqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? É só duas bolinhas pretinhas. Então, faz ali a bolinha. Ó. E aqui nesse jacaré, eu vou fazer uma língua também. Uma língua vermelhinha. Pra quando eu estiver cantando com ele, aparecer a línguinha dele. Bom. E bem aqui na pontinha, eu vou pintar de vermelhinho. Ó. Opa. Bem aqui na pontinha, eu pintei de vermelhinho. Não parece vermelho pra vocês, mas é vermelho, tá? E tá pronto o meu jacaré. O que eu fiz aqui nesse, pra ficar mais fácil pra tocar, eu colei uma alcinha, ó. Onde dá pra encaixar o dedo. Então, vocês podem fazer isso aí também. É só pegar uma outra tirinha de papel verde ou da cor que vocês tiverem aí. E colar aqui em cima do jacaré, ó. Bem aqui em cima. Você cola só na pontinha e deixa abertinho ali, ó. Deixa eu colar aqui. Senão, jacaré ficou com um olho meio bem torto, né? Mas não tem problema. A gente pode fazer vários jacarés. Um diferente do outro. Esse tá meio vesguinho. Então, ó. Só cola aqui em cima, ó. Segura um pouquinho aqui. Que dê pra encaixar o dedinho ali. Certo? E aí, aqui, encaixa o dedinho. E tá pronto o jacaré. E aí, dá pra cantar a música. Vamos cantar mais uma vez, então, pra terminar? Do ovo nasce o jacaré. Que fofo. Vou te mostrar como é que é. Do ovo nasce o jacaré. Que fofo. Vou te mostrar como é que é. Legal, né? Então, a gente fez um jacaré, que é também um instrumento musical. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade de hoje. Eu vou ficando por aqui. E amanhã tem mais atividade, tá bom? Um beijo muito grande pra vocês. Estou morrendo de saudades. E logo a gente se encontra de novo lá no Kids, tá bom? Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.